Olá, meus queridos! Trago pra vocês hoje uma receitinha assim, top! É o suco, uns falam suco, uns falam vitamina de morango. Eu prefiro dizer que é um suco, porque eu acho que a vitamina tem que ser uma coisa mais concentrada, né? De morango, leite condensado e leite. É uma delícia! Morango, leite condensado, já merece aquele joinha pra fortalecer o canal. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Em breve novidade pra vocês, tá? E grande beijo! Eu dedico essa vitamina deliciosa a todos os meus inscritos que estão chegando muitos pro meu canal. Eu estou muito feliz de ter visto a vocês, tá? Muito obrigada por fazer parte da minha família, nossa família. Sejam sempre muito bem-vindos. Grande beijo pra vocês, tá? 400ml de leite geladíssimo. Tenho aqui uma caixinha de leite condensado, muito bom. Nem vou colocar todas, senão fica muito doce. E morangos, já lavei, limpei, tirei as folhinhas. Mas... Ui, que delícia! Muito bom! Vamos lá, então. Que é um suco top! Olha como rende! Lembrando que o morango não tem quantidade não. Se vocês quiserem colocar em mais também, estejam à vontade. Ó, que delícia! E rende muito! Ó! Olha! O leite condensado e morango é a combinação perfeita. Vamos lá experimentar. Hum! Merece aquele like. Olha, se você não tiver o leite condensado, coloca o açúcar mesmo, que não vai dar tanta diferença. Mas o leite condensado dá aquele saborzinho especial. Muito bom! Grande beijo! E obrigada por assistir a receita. Música Música